Assunto, né, do Rússi, vice-primeiro-ministro, no ministro, plano, ordenamento, José Reis e a Palácio Governo, sexta semana, né, governante, né, até, né, será, se dá o que sim o resultado, o seu Ministério Público, também o Ministério Público, se ralou a análise, para o projeto, riracné, José Reis, a tuta, na empresa, balão, ralou o serviço, não, né, governo, se ela, rússica, empresa, riracné, se é vítima, para o processo, e, também, governo, se busca a solução. Até agora, se dá, mas bem, a minha tenta, porque, ainda nem o banco, bancada, fratilinha, rássica, mas, agora, o Ministério Público, mas, o Ministério Público, se ralou a análise, até agora, se dá o que é o resultado, mas bem, a tu, reafirma tanto a ideia, né, também, 40, Rússi, noventa e tal, cento e tal, projetos, né, noventa e tal, mas, a foto é uma decisão para o seu, também, e, é, contrato, 44, nela, e, é, contrato, mas, bem, governo, e, é, na fato, a vontade para, atubar a solução, não, problema, né, também, todos, até, né, que, empresas, balão, ralou o serviço, e, talvez, rússica, para ser, e, mas, vai, é, processo, e, também, não, mas, a minha, busca a solução, ou, então, a atubar a solução, mas, atubar a solução, problema, né, legal, Jacinta Gonçalves, Ferreira Soares, de Amém.